O infarto, o AVC, o famoso derrame, é uma das mais prevalentes no nosso meio. Em torno de 30, 40% das mortes são por doença cardiovascular. Então, e uma das grandes vantagens, a mortalidade tem diminuído muito, porque o diagnóstico está mais fácil, o acesso da população aos meios de diagnóstico e tratamento. E a grande luta mesmo é na prevenção das mesmas, porque são doenças preveníveis. E o colesterol alto é uma das causas do infarto, do derrame. E é totalmente prevenível. Totalmente prevenível. Quer dizer, basta o exame de sangue para você saber como é criando as suas taxas e começar, no caso, a tomar medicação ou fazer algum outro tratamento indicado pelo médico. Chamadas não farmacológicas, que existem duas maneiras de você controlar o seu colesterol. Através da medicação e da medidas não farmacológicas, como uma dieta saudável, com pouca gordura, principalmente gordura saturada. Que é a gordura que se vê nas frituras, de um modo geral, nos fast foods, de um modo geral. E nós temos uma desvantagem nessa luta, porque o colesterol alto, ele é assintomático. Ele não dá tontura, não dá inchaço, não dá dor de cabeça. Quer dizer, muitas vezes quando o paciente descobre, a pessoa descobre, ele já está em um grau bem complicado. E há muito tempo com o colesterol alto. Muitas vezes o indivíduo dosa o seu colesterol pela primeira vez aos 40 anos. Ele está alto desde os 20 anos. Muitas vezes ele já, na adolescência, ele já se encontra alto. E ele tem um efeito cumulativo. Efeito cumulativo. Ele vai piorando e progressivamente. A medida que permanece alto no sangue, ele vai se acumulando nos vasos sanguíneos, periféricos principalmente. E nos vasos que irrigam estruturas nobres, como o cérebro, o coração, os rins. Então, você precisa saber o seu nível de colesterol e começar a tratá-lo o mais precocemente possível. A Raimunda, lá do Itaperu, sabe o nível de colesterol dela, doutor Maurício. Ela diz que é 250, e se ela corre algum risco. E quais são os índices para acender a luzinha de alerta? Aí nós temos que considerar um fator importante, que muitas vezes a população não tem essa informação. O 250 deve ser o colesterol total na circulação. Porque na nossa circulação nós temos vários tipos de colesterol. Porque o colesterol, ele circula na forma de moléculas agregadas, porque ele não tem um livre fluidez no sangue. Então, nós temos o LDL colesterol, que é o mau colesterol, o HDL colesterol, que é o bom colesterol. Ah, por que que é assim? O LDL colesterol é aquele colesterol que sai do fígado e vai se depositar nos vasos sanguíneos. O HDL colesterol é aquele colesterol que volta da periferia e vem para o fígado. Então, a telespectadora, se está 250, o mais importante é saber as frações desse colesterol, que é o LDL e o HDL. Muitas vezes esse colesterol elevado é às custas do HDL, do bom colesterol, que é protetor para os vasos. Aí a gente falou agora há pouco, falamos sobre o feijão, falamos sobre a sapucaia, né? O entrevistado ali falou sobre algumas medidas caseiras, alguns remédios alternativos que as pessoas às vezes usam e associam isso à diminuição das taxas do colesterol. A dona Maria, lá de São Sebastião, pergunta se a berinjela serve para baixar o colesterol. Sim, existem trabalhos na literatura e esses trabalhos, geralmente, eles começam através da sabedoria popular, da observação popular e são muito válidos. Então, existem trabalhos na literatura de alguns pesquisadores mostrando a ação da berinjela como redutora do colesterol. Porém, não existe ainda uma evidência científica no meio médico de que você deve abandonar o tratamento farmacológico, medicinal, a chamada alopático, né? Para usar somente a berinjela. Também não adianta comer berinjela e depois ficar comendo muita batata frita, muito sanduíche, não fazer uma atividade física, aí não adianta. É válido você usar berinjela, até porque é um produto natural, tem outros componentes nutritivos também, mas você deve ter o segmento do especialista, do seu cardiologista e, como a Nádia falou, procurar se cercar de outros cuidados, além de somente reduzir o seu colesterol. Olha, só para a gente encerrar, doutor Rosa, lá do Renascença, meus filhos têm taxa de colesterol 214 de 11 anos e o de 8 anos já começa a se preocupar também. A gente também falava aqui até nos bastidores sobre essa questão das taxas altas ainda na infância, né? O que os pais podem fazer, doutor? Exatamente. Geralmente, essa hipercolesterolemia muitas vezes já começa na adolescência, digamos assim. Geralmente, isso é fruto de hábitos alimentares, a obesidade, o sedentarismo, os fast foods da alimentação. Então, é preciso que os pais tenham esse cuidado, principalmente se já existe uma história familiar de colesterol alto na família. E é estimular uma vida mais saudável dos seus filhos, uma alimentação mais saudável, procurar o especialista, fazer essa dosagem do colesterol, se tem um histórico familiar que faz assim pensar e, em alguns casos mais excepcionais, já começar o tratamento medicamentoso. Olha, e muita atenção porque o colesterol alto não está relacionado ao excesso de peso, não. Então, pessoas como eu, eu sou bem magrinha, mas as minhas taxas, às vezes, apresentam taxas assim que devem ficar em alerta. Então, até uma pessoa até que perguntou, né, se essa questão do baixo peso está relacionada ao colesterol. A gente, infelizmente, não tem mais tempo para falar sobre o assunto, mas o doutor Maurício já havia me dito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é ficar em alerta, fazer os exames de rotina, de frequência e estar sendo sempre acompanhado por um médico e um médico cardiologista, ou um endocrinologista, aí você pode escolher. Doutor Maurício, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Doutor Maurício, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Doutor Maurício, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.